bom dia, bom dia turma, nós estamos aqui no acampamento se preparando para dar uma volta os meninos estão tudo ali hoje vai ser uma brincadeira boa beleza? aqui é a minha Rossi Johnny customizada para o pump a do parceiro aqui uma BIMA 1336 completinha está com o escopo também instalado a do parceiro é uma customizada também, show de bola tampa de clutch P19 customizada garrafinha de 500cc show de bola também está a do parceiro aqui também PR900 toda customizada coronhazinha bupump sade leve está uma boneca essa show de bola pronto turma só falta a do parceiro ali uma PR900 na beira da margem aqui da barragem a outra PR900 G2 4,4 e meia show de bola sade leve também show e tem também aqui já de pró nitro do parceiro também já está toda instalada hoje vai brincar subir aquela serra ali vai subir só aquela serrinha ali atravessar essa barragem ver que consegue chegar lá primeiro vai ser o campeonato tem que atravessar a nado sem molhar a carabina até chegar do outro lado chegou do outro lado corre para aquela serra o primeiro que pegar o mocó é o campeão na renação jangada aqui atravessar a renação jangada para o outro lado chegar lá fazer a brincadeira beleza? chegar lá eu mostro para vocês mais